Olha só que charme essa inspiração, eu começo aplicando o esmalte, visualizei e não respondi no meu dedo mínimo e nas outras unhas o postei sai correndo também da Anitta. Agora com a esponjinha eu vou fazer um degradê na unha do dedo médio e anelar e já aplico um verniz para tirar as marquinhas da esponja. Agora com essa película da Chiquita eu borrifo água na parte de trás, espero 30 segundos e deslizo delicadamente até ela desgrudar da cartela. Com o auxílio de uma pinça eu coloco a película por cima do meu dedo e venho deslizando por toda a extensão da unha e com o próprio dedo eu venho ajustando e nos cantinhos eu ajusto com o palito. Com algodão e removedor eu venho tirando toda a sobra e em seguida eu já venho finalizando com verniz. E olha só o resultado final, como que ficou essa película, eu achei maravilhosa e vocês o que acharam?